Música Bem vindo ao canal Lojinha da Sonzinha Eu sou a Sonzinha Neste tutorial vou mostrar como fazer um saco de tecido para as compras que ao dobrar fica uma carteirinha muito prática para levar consigo na carteira a qualquer lado É muito fácil de fazer e rápida Se gostar, carregue o encosto Se não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações Vamos ver o passo a passo? Os materiais necessários são Um tecido com a medida de 85 por 40 de altura As alças são duas E a medida é 60 por 8 de altura 60 por 8 A carteirinha que vai envolver o saco é um tecido Com a medida de 60 por 20 Também é necessário a entretela de tecido A minha já está aqui agregada É passar a ferro com a temperatura mínima E colar a entretela ao tecido Alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas Caneta de tecido Caneta de tecido Alfinetes Tesoura Régua ou fita métrica Ferro de engomar E máquina de costura Vou começar pela carteirinha Depois de ter a entretela colada ao tecido Vou dobrar a meio Direito com direito E dobrar novamente a meio Ao comprido Acertando aqui a parte de cima Vou arredondar aqui este cantinho Com algo redondo Vou colocar aqui no canto E vou arredondar E agora vou cortar Ficando assim Vou alfinetar por todo Vou à máquina de costura E vou iniciar aqui a costura Continuando por aqui Chegando aqui deixo ficar uma abertura Mais ou menos uns 3 dedos Para poder virar E termino aqui Não esquecendo de arrematar Início e fim Já coci por todo Deixando ficar aqui esta abertura Vou cortar a parte de baixo O cantinho Aqui este também Redondo Vou dar aqui uns pequenos golpes E agora sim vou virar para o direito Já virei Vou passar a ferro E vou meter a abertura Para dentro Já passei a ferro Com a régua Vocês vão medir daqui de baixo Para cima 20 cm De um lado e do outro E unir com o risco 20 cm A caneta de tecido Vou à máquina de costura E vou cozer aqui a parte de baixo Rematando início e fim E de seguida Esta parte de cima da palinha Depois deste risquinho aqui Que fizemos a marcação Vai iniciar aqui Rematando Continua por aqui E termina também aqui Antes da marcação Dos 20 cm Já cozi aqui Já cozi aqui a parte de baixo E aqui também Da parte de cima Está a vermelho Não sei se conseguem ver Esta parte aqui Não é para cozer E a abertura está aqui Que mais tarde Vou fechar Agora vou reservar Esta carteirinha Vou trabalhar com as alças As alças já estão vincadas Como vocês veem Portanto vocês agora Têm que ir ao ferro De engomar E numa lateral E noutra Têm que medir 1 cm E dobrar para dentro Com o ferro De engomar Vincar E depois Dobram novamente Ao meio Fazem isto Pela alcinha toda E este também é igual Ambos os lados Dobram 1 cm Dobro novamente E vinco com o ferro É ir à máquina de costura E fazer 2 costuras retas Uma de cada lado Arrematando início e fim Nas 2 alcinhas Já cozi as 2 alças Vou também reservar Vou pegar agora No saco Nesta ponta E nesta Nesta aqui Do lado do avesso Do tecido No sentido Dos 85 Vão dobrar 1 cm E vincar Com o ferro Dobram novamente Mais 3 cm E vincam Com o ferro E vão fazer igual A este lado Dobram 1 cm E mais 3 cm As minhas já estão feitas Para poder adiantar Vão medir daqui Para dentro 13 cm E marcar com o alfinete 13 Fazer igual ao outro lado 13 cm A ponta da alça Vou colocar Dos 13 Para dentro Colocando aqui dentro Vou alfinetar E agora Tendo cuidado Da alça Ficar direita Assim Para não ficar torta E vou colocar também A outra ponta Aqui dentro Dos 13 cm A marcação dos 13 cm Vou colocar para dentro Colocando a pontinha Aqui E também Vou alfinetar Ficando assim Vou fazer igual A este lado Ficando as duas assim Agora vou A máquina de costura E vou costurar Esta parte de baixo Na ou de cima Aqui a de dentro Vou costurar aqui Assim Rematando início e fim Vou costurar esta E esta Já costurei Deste lado E deste também Agora vou puxar A alça para cima A alça para cima E vou alfinetar A outra também Vou fazer também Vou fazer também A esta Vou novamente A máquina de costura E vou costurar Agora esta parte De cima Apanhando também A alcinha Terminando aqui Deste lado Vou costurar Esta parte De cima Não esquecendo De rematar Início e fim Já estão cozidas Ficando assim Agora vou Uma parte De cima Para ar Ficando o avesso Do tecido Para dentro E acertando Aqui A alcinha Uma com a outra Afinatar Para não sair Do sítio Afinatar também Até meio Vou vincar Aqui um pouco Com a mão A carteirinha Que tinha reservado Vou também Dobrar a meio Vou também Vincar Com a mão Para saber Onde é o meio Assim Vincado Aqui de cima Onde tem a alcinha Para baixo Vou medir 5 cm Vou marcar Com o alfinete 5 cm A carteirinha Eu vou colocá-la Dos 5 cm Para baixo Ficando aqui Lateral Com lateral Certinho Ou seja Meio Com meio Afinatar A parte De dentro Vou abrir Pressionando aqui Um pouco Com a outra Mão Para não Sair do sítio Porque este Meio Que foi vincado Tem que ficar Com o meio Também Que foi vincado Anteriormente No saco Alfinetar Alfinetando Só com este Tecido De cima Não o de baixo Tirar a marcação Dos 5 cm Vou tirar também As de cima Vou abrir O saco E vou medir Também Daqui Deste lado Se tem Os 5 cm Para também Poder alfinetar Correto Tenho os 5 cm Então vou alfinetar Vou virar Para vocês verem Carteira Até aqui Tem que ter os 20 cm Se não for visível Vocês marcam Novamente Vão à máquina De costura Iniciando Aqui Rematando Continuo Aqui a percorrer Chego aqui E vou cozer Por cima Da marcação Dos 20 E torno A subir Rematando Portanto É como se fosse Um U Esta parte Aqui de cima Não é para cozer Nem a palinha É para deixar Ficar solta Já cozi Aqui Aqui E aqui E ao fazer Esta costura Já fechamos A abertura Que tinha de lado Esta parte Está solta Que é a palinha Agora vou dobrar O tecido Do direito Para fora Ambos os lados Estar aqui As alças Alfinetando Vamos fazer Agora a costura Francesa Que é cozer Do lado direito Do tecido E depois Do avesso Portanto Vou cozer Nesta lateral E nesta aqui Mas dado Do calcador De máquina Portanto Não cozer Com a largura Do calcador Mas sim Metade Já cozi Metade De o calcador De máquina Agora vou virar Para o lado Do avesso Do tecido Arranjando 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 Aqui a costura Se vocês quiserem Podem passar a ferro Eu acho que não há necessidade Podem ir arranjando E alfinetando Por todo Tanto deste lado Como do outro Para poder ficar Assim E não ficar Torto Agora vou à máquina De costura E vou cozer Ambos os lados Com a largura Do calcador De máquina Já cozi Deste lado E deste aqui Com a largura De calcador De máquina Não esquecendo De arrematar Início E fim Ao cozer Não se vê Costura De dentro Aqui também Está certinho Agora vou virar Para o lado Direito Está quase Pronta Vou passar a ferro Já está Passada a ferro Para finalizar É só colocar O botão de pressão Na palinha Vou dobrá-la a meio E vou vincar Com a unha O alfinete Posso ver? Vou medir daqui Da marcação Que eu fiz Para cima 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm Para o alfinete Vou tirar agora este Vou furar com um furador Para poder meter O botão de pressão São estas duas molas Que eu vou colocar O macho E esta Esta Vou colocar em cima Da palinha Parte de fora Parte de baixo É a mola macho Apertar Para colocar Para colocar a outra mola É necessário Dobrar Então eu vou mostrar Como se dobra A parte da carteira Fica para baixo Vou dobrar Uma lateral Para o meio Vocês medem por aqui A outra lateral Também para o meio Também medem por aqui Para esta lateral Da carteira Esta parte de baixo Para dentro Também medem por aqui Para esta costura As alcinhas Para dentro E novamente Para trás Esta parte aqui Também vai para dentro Até a marcação E agora Vou puxar tudo Para cima A palinha Vou puxá-la Para baixo E agora Já podemos colocar A outra molinha Basta pressionar Esta mola Para deixar ficar Aqui a marcação Agora meter aqui A mão por dentro Por ar Vou colocar esta molinha Aqui na parte de dentro E a fêmea Deste lado Dar E está pronta A carteirinha Espero que tenha gostado Se tiver alguma dúvida Ou sugestão Pode deixar ficar Nos comentários Não se esqueça De clicar em gostei Muito obrigada Por ter assistido E até breve Beijinhos Beijinhos